Fala aí pessoal, quem vos fala? Rodrigo Alro, só RPG Games, beleza? Continuando aqui nosso projeto Final Fantasy X. Seguindo por aqui agora, continuando por aqui galera, vambora. Vai ter algumas batalhas aqui. A gente pode passar pelo lado de lá, mas aí eu vou vir por aqui que tem um baúzinho aqui. Batalha ganha aí, vamos vir por aqui. Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, beleza ó, um baúzinho aí. Chavezinha de nível 1 aí. Batalha ganha galera, vem por aqui agora. Vamos, vamos, se eu não me engano tem um save pointzinho aqui. Vou salvar aqui. Vamos pegar um inimigo aqui, que ele tem uma resistência um pouquinho forte. Mas, temos uma estratégia aqui pra matá-lo, tá? Ele tem 18 mil de força aí. E vem com mais esses dois aí. Guado aí, que a gente vai detonar. É o... Homem das cavernas aí, sei lá. Abominável homem das neves. Vamos lá galera, seguinte aqui, tá? Deixe rico no seu grupo. O que você vai fazer? Usar o especial dela, Steel. Vamos roubar o... Roubamos o X-Potion ali. O que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar Lulu. E vamos... E vamos... Dar Tundara nele. Vamos ver se ele vai se curar. 1265. Matamos e vai dar Protect no... Esse inimigo deu Berserk nele também. O ataque dele é muito forte, galera. Então... Fiquem espertos com isso, tá? Vamos ressuscitar logo aqui. Isso é normal, porque... Ele é... Bem forte. Precisamos de Rico. O Alto Potion ali. Vamos lá Rico, de novo. Roubando. E... Acho que Kimário também a gente consegue matar. Vamos ver aqui. Olha Kimário. Beleza, mas... A gente finaliza aqui... Com o Lulu. Beleza galera, ele vai dar Shell agora. Então... Prestem. Ó, o ataque dele é bem forte. Então o que a gente vai fazer? Vamos chamar Yuna. Vamos ressuscitar quem estiver morto. Beleza. Ressuscitou. Qual o próximo personagem que a gente vai chamar agora? Não, antes disso... Já que voltou aqui pra Yuna. Eu tenho Dispel. Lembra que deu Shell Protect ali, ó. Vou tirar aqui dali dele. Que ele vai ficar mais vulnerável, tá? Beleza, se você olhar aqui agora... Ele tá só com Berserk. Tá. O que que eu vou chamar? Vou chamar o Aka. E vou... Usar o especial... Não. Usar a skill... Dark Burst. Direto nele. Ele vai ficar cego. A partir disso, ele vai começar a errar todos os ataques. Fazendo assim, a gente já vai já... Vamos utilizar todos os personagens. Para que todos... Ganhem experiência. Vamos só. Batendo. Vamos tirar. Deixa eu ver aqui. Vou usar um... Power Black aqui. Vamos ver se ele é imune. Beleza. Então, ó. Você vê que toda a rodada com... Com Aka, você tem que usar. Porque já acabou nele ali, ó. Tá vendo? Tá com Power Black, Berserk... E... Dark Burst. Pra ele ficar cego. Beleza, galera? E... Só isso. Vai começar a tirar um dano maior. Vê ali. Beleza. Vou chamar o Kimário. Acho que o Kimário tá batendo mais forte. Deixa eu ver aqui. Vamos ver, Kimário. Meio e pouco também. Ó, já... Fique sempre observando isso. Porque senão ele vai dar um ataque e vai acabar acertando a gente ali. Forte. Três meio e pouco. Dois mil e oitocentos. Beleza. É isso aí que tem que ser feito. Vamos lá, Kimário. Dois meio e pouco. Falta alguém participar. Acho que não. Vou terminar com o Arca aqui. Finalizamos. Beleza, galera? Então, estratégia é essa aí. Entendeu? Dê o Dark Burst ali pra ele ali. Que ele vai... Não vai acertar um golpe dele aí. Ele vai quebrar o piso. A parte aí ficou muda aí, mas... E ficou bem lento também. Mais tranquilo. Ah, e todo mundo ganhou um... Um pontinho aí. Estamos com 180 mil já de dinheiro. E aí... E aí... E aí... E aí... Nós estamos sob o lago, não é? Olha, essa é a parte do templo. É, beleza, vamos falar com o Auron aqui. Olha o Tidus aí dando lição de moral. Sabe que vai dar ruim pra tu, né Tidus? É um bom conselho. Beleza, vamos vir aqui. Vou falar com o Waka. Ele tá triste porque matamos um mestre. Tidus, você não vê? Eu sempre passei o caminho de Yevon. Mas agora, eu sou um traitor. Como isso poderia acontecer? Caramba! Não é a culpa da Riku. Você não sabe como eu sinto. Eu não tenho nada. Eu acho que não tem nada. Eu acho que não tem nada. Vamos vir pra cá. E onde está ali, eu vou falar com o Kimari aqui. Tem um baúzinho ali galera? Não percam, hein? Vamos pegar aqui o baúzinho. Chave de nível 2, vamos falar agora um rico. Todos cresceram, é o que parece, é verdade. É verdade. Eu acho que ele significa que você tem que trabalhar muito bem, se você quiser ser como Lulu. Oh, eu vou. Kimahri acha que Riku deveria ficar Riku. Hum? Ei, você diz que eu nunca ser como Lulu? Kimahri! Como você pode rir em um momento assim? Yuna? Eu queria converter o Seymour sobre o seu pai, Lord Giscol. Eu queria converter o Seymour, pessoal. Em interesse para o casamento? Sim, se isso é o que foi levado. Então, o que disse o Seymour? Ele não disse nada. Ele não disse nada. Agora... Eu... Agora eu não acho que isso era valido. Eu deveria ter contado você o que eu ia fazer. Sim Sim Mas então... Você acha que Yevn vai permitir isso? A fé são os que dão poder aos suminadores Não os templos ou os ensinamentos Se os templos tentam nos impedir Então nós vamos defiar Yevn se precisar Eu não acredito que você disse isso Senhor Orin? Conte-me fora Nós temos que atingir Para nos impedir os pecados que nós temos cometido Claro Não é como eu nunca gostei, Sr. Seymour, né? Não tem jeito que eu nunca me perguntei por matar o Lord Jisco E por nos tentar fazer tudo, sabe? Mas ainda Mas ainda Nós vamos contra Yevn? Não tem jeito Isso aí, isso aí, Waka Mas ainda Nós temos transgredido E devemos enfrentar a nossa punição Nós devemos ir para Bevel Nós devemos falar com Maester Micah E explicar o que aconteceu Não há outra maneira, eu acho Eu concordo Eu concordo Ah Sr. Orin? Então é decidido Você vai comigo? Eu sou o problema Eu sou o problema Eu sou o problema Sim, isso é certo Você sempre pode contar com Oren Para complicar coisas Ahahahah Sim Sim Kimari Oren Oren E E Eu nunca pedi Você me seguiu Ei Mas isso é o que amigos são Certo? Sim Obrigado Obrigado Há? Friends, huh Dando algumas dentro aí É É Meu parceiro Man, como você pode agir assim que nada está errado? Deve ter nervos à ler ou algo Você é muito dificil Escute o que ele se enlou e calma Mais um save aqui, não posso perder, já volto. Beleza. Vamos agora seguir um pouco aqui pra frente, galera. Não me engano, tem uns baúzinhos pra gente pegar. Aqui do cantinho a gente pegou. Deixa eu dar uma olhadinha aqui primeiro. Rapidinho. Aqui não tem nada. Aqui Mario tá olhando pro nada. Vamos seguir aqui pra frente agora, galera. Acho que tem uns baúzinhos que dá pra gente pegar aqui. Se não me engano, acho que só mais um. Acho que... Não sei se é aqui, acho que é aqui. Beleza. Ali no cantinho, ó. Beleza. Pegue o baúzinho. Agora vamos voltar aqui e vamos falar com todo mundo aqui. Deixa eu falar com o Arca de novo. Fala comigo, parceiro. O que tá pegando? Beleza. Você sentiu algo estranho no arco? Alguma tipo de vibe ruim ou algo? Sim. Eu pensei assim. Eu realmente sento estranho. Beleza. Vamos falar com o Lulu. Fala comigo, Lulu. Quem é o Zed cantando? O Fé. Oh. O Fé? O que? Ele pode cantar? Claro que ele pode. Não seja um fulgão. Beleza. Vamos. Rico. Vamos falar com o Iuna. Beleza. Deixa eu ver se consigo falar com o Kimari. Eu gosto de falar com o Kimari. Kimari não sabe se é bom ou ruim. Kimari não sabe se é bom ou ruim. Vamos falar com o Alon agora. Fala comigo, Alon. Jack, você costuma cantar essa canção. Sim, mais e mais. Mas não é tão bom, isso é certeza. Outro traço que você compartilhou. O que? Você estava ouvindo? Você está cantando. Você me lembra de Spira. Ok. Você não é originalmente de Zanarkin, não é? Como você está? Hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum. Você está morto? Talvez. E aí, como você conseguiu chegar ao Zanarkand, de qualquer forma? Sin? Uh-huh, eu pensei assim. Beleza, vamos falar de novo aqui, devemos ir logo. A música parou. Será que vai acontecer agora, galera? Sim, de novo aí. O Zanarkand! O Zanarkand! Eu finalmente consegui acreditar nisso. A música que você estava ouvindo também. O que é esta vez? O Zanarkand! 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 Eu vou encontrar um caminho, prometo. Onde estou? Eu te desculpe esta vez. Fique bem por um tempo, ok? Beleza, pessoal. Vamos vir aqui. Fazer essa parte aqui até voltar todos... Você pode ver que você vai estar só contidos aqui agora. Tem esse inimigo aqui. O que a gente vai fazer? Primeiro, vamos dar haste na gente. Vamos ficar bem mais rápido que ele. E vamos atacar. Vamos atacar você. Agora você vai ver que a gente vai ter vários chances de ataque aí. Ataque dele. Errou. Tá com quanto? 5.000 e pouco ainda. Você pode dar Slow nele, tá, galera? Se quiser também. Mas não vejo muita necessidade, não. Tem aqui o Slow aqui, ó. Se quiser dar Slow nele. Pode dar. Vai ficar mais lento do que já é. Para não ter um outro lado. Você pode fazer alguma ajuda. Você pode usar o Slow. Perceba alguma ajuda. Algo. 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 Ah! Algo. 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 Eu vou dar um tiro de misericórdia ali. Beleza. Os outros? Eu ainda não encontrei eles. Nós deveríamos estar em um lugar se formarmos separados. Espere aqui se quiser. Ele não. Vamo lá falar com ele. Você só? Uhum. Onde está Yuna? O que é isso? Eu não vou perder a Yuna. Então eu estou empurrado pela máquina. Um grande dia que eu estou tendo. A tradução. O cara botou uma palavrão ali. Beleza. Vamos pegar esse aqui? Aqui tinha Albed. A gente foi colocado Albed para ajudar os viajantes do deserto. Oito potes. Um aí. Não tem nada ali. A gente tem que vir para cá. Para onde está a seta. A seta. Beleza. Vamo achar todo mundo aqui. Deixa eu lembrar. Acho que primeiro para cá. Não. Primeiro para cá. Vamo ali. Acho que a gente vai encontrar mais alguém aqui. Queimare. Vamos lá com ele. Mas antes disso. Uma batalhazinha aqui. Mas antes disso. Só para ele não bater aqui. E vamos chamar aqui o Waka. Para definir a situação aqui. Beleza. Matamos. Todo mundo ganhou uns pontinhos aí. Vamo lá. Queimare ali. Queimare. Caraca. Por aí não. Queimare. Claro. É. Não é sua culpa. Kamari. Ele é muito protetor da Iuna. Ele não larga a Iuna. De jeito nenhum. Vamo vir para cá agora. Um pouquinho lento aí. Mas dá para. Dá para a gente entender. Vem para cá. Aqui já fica melhor um pouco. Já volto. Já volto. Beleza galera. Vamos seguir aqui. Eu trago uma batalha diferente. Vou trago uma batalha diferente. Eu falo com vocês. E a gente mostra aqui. Se não a gente vai pulando. Batalha ganha. Vambora. Bastante lento aqui. A gente tem um save point aqui na frente um pouquinho. Um pouco a gente vai melhorar isso. Batalha ganha aí galera. Tem um baúzinho ali. Rico também tá ali ó. Vamo lá. Oh. Ei galera. Onde está Yuni? Gone. Gone. Algum guardião que eu sou. Hum. Há algo que eu quero te dizer. Mas prometo não dizer nada. Hum. Não tem uma olhada. Eu sei onde estamos. Estamos na Ilha Bicanel. Tem um lugar que o Albed chama Home. Juni está lá. Eu tenho certeza disso. Outro Albed deve ter vindo e rescuado ela. Rescuado? Você quer dizer que o suicídio. O que não importa? Tanto que ela está segura. Isso é certo. De qualquer forma, eu vou te levar lá. Se você promete. Que você não diga ninguém sobre isso. Especialmente não os Yevonites. Ok? Você sabe que eles não gostam de nos Albed. Quem sabe o que eles vão fazer se eles conhecem. Dê-me um descanso. O que você acusou a Yevon dessa vez? Yevon fez algo realmente ruim para nós antes. Bem, você Albed deve ter valido. Que você é o Albed. Não pode falar disso depois? Eu prometo que você não diga ninguém sobre essa ilha. Promete? Waka, venha! Olá, Waka! Ok, prometo. Lead a caminho. Você conseguiu! Beleza, vamos pegar um vauzinho aqui, pega, beleza, dois éter, vamos pegar outra aqui, beleza, e vamos salvar, já volto. Vamos seguir por aqui galera, vamos atrás de Rico aí, vou falar com ela aqui, bora. Vamos seguir por aqui, espero que vocês estejam gostando aí, uma batalhazinha, uns inimigos aí galera, olha, disse que é ela que cuida disso aí, a gente tem que fazer, olha, steel, beleza, roubamos granada, e ainda matamos ainda, beleza galera, bem tranquilo aí. Sem alteração alguma, vambora. Vambora, vambora Rico. Vai pra onde Rico? Pra cá, beleza. A batalha ganha aí, vambora. Vamos por aqui. Se não me engano tem um baúzinho pra gente pegar aqui no cantinho. Vamos aqui primeiro. Beleza, batalha ganha. Baúzinho aqui, vamos pegar. Vamos pegar. Não percam. Ripotion. Muito bom. Vamos voltar agora. Vambora, 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 vambora. Batalha ganha, vambora. Vamos pro lado de cá agora. Vamos pra cá, vamos pra cá. Beleza. Aqui. Vamos pra aqui pra frente. Ver o que temos aqui. Aqui a gente pode encontrar alguns inimigos bem chatos. Deixa eu ver aqui. Eu volto já. Batalha ganha aí, vambora. Vamos embora. Seguindo pra cá. Um baúzinho aqui, vamos pegar. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. O que temos nele? Beleza. Ripotion. Ah, vamos ali, ó. Ali que a gente tem que ir, galera. Beleza, batalha ganha. Vamos mais ali pra frente um pouquinho. Tem um save aqui. É esse save que eu quero encontrar. Depois a gente tem que ir ali. Primeiro o baú. Baúzinho. Cadê? Beleza. Agora vamos ao save. O que está escrito aqui em all bad e tal. Não entendi nada que está escrito aqui. Epa. Já volto. Batalha ganha aí. Vamos salvar aqui. Já volto. Galera, saindo daqui é o seguinte. Saindo daqui. Vamos vir aqui primeiro, ó. Letrinha all bad. Não vamos perder. Vamos ali pegar. Cadê? Batalha ganha, galera. Vamos aqui, ó. Letrinha all bad aqui. Vamos pegá-la. Pegue. Pegue. Beleza. Agora tem outra letra all bad. Do lado de cá. Batalha ganha. Vamos embora. Vamos vir pra esse lado aqui agora. Vamos voltar aqui pro save. Vamos pegar pra esquerda aqui, ó. Ali, galera. Direto também. Vamos descendo. Beleza. Batalha ganha. A gente vem por aqui, ó. Ali, ó. A letra all bad ali. Vamos pegá-la. Vem, 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 vem. Será que vai dar tempo? Não. Batalha ganha. Vamos pegar a letrinha aqui. Cadê? Aqui. Não percam. Beleza. Se eu não me engano, tem um itemzinho aqui pra gente pegar aqui dentro. Aqui dentro. Opa. Vamos aqui. Se eu não me engano, ó. Os itenzinhos aqui, vamos pegar. Esfera de nível 2. Mais um itemzinho aqui. 10.000 Gil. É muito bom. Acho que aqui não tem mais nada. Beleza. É só a gente voltar agora. Vamos passar por aqui? Aqui. Vamos pra lá. Vamos vim pra cá. Batalha ganha. Vambora. Passar pra esse lado de cá agora. Show de bola. Só seguimos em frente. Vamos pra cá agora. Temos uns... Opa. Temos uns baúzinhos a serem pegos aqui. Batalha ganha. Vambora aqui. Se a gente consegue pegar... Opa. Vamos pegar o baúzinho? Vamos lá pegar. Vamos lá. Vamos ver o que vai dar aqui, ó. O baúzinho que agora dá pra gente pegar. 3 Mega Elixir. É... Vou fazer o seguinte, galera. Eu vou direto lá pra setinha. Pro outro lado lá. Que vai ser melhor. Porém, já vai ter esse inimigo aqui pra gente enfrentar aqui, ó. Batalha ganha. Vamos passar pro celular de cá agora. Pegar esse inimigo aqui. Vamos lá. Vamos usar o skill aqui. Eu vou dar ele ataque. Vamos ver se ele... Beleza. Kimari vão usar o skill. Deixa eu ver. Silêncio e ataque aqui. Ele é imune. Vamos dar um Tundara. Tirar um danozinho legal. Esse golpe aí é chato. Porque vai deixar o Kimari doidão. E a primeira coisa que temos que fazer... É... Dar remédio... O Kimari. Pra ele ficar legal. Lulu de novo. Tundara. Vamos lá. Vamos trazer o... O Akam. Ele é imune. De novo esse ataque chato pra caramba. Vamos usar remédio de novo aqui. Não tem problema. Remédio. Beleza. Lulu. Tundara. Vamos tirar o Akka. Vamos botar Rico. Vamos usar o Moog. Já temos Moog. Então vamos... Vamos pegar o... Auron agora. Vamos usar o... Armon Break aqui. Beleza. De novo. Caramba. Deixa eu ver... Como é que estamos aqui. Tá quase matando. Vamos. De novo. De novo esse ataque chato. Agora foi na Luluia. Beleza. Matamos. Galera. Vambora agora. Vamos ver o que tem à nossa frente. Ah lá. Chegamos. Caraca. Veja só, pessoal. O que vai acontecer. Está em guerra ali a localização dos Zalbed. O Unas está lá. De todos os lugares. Vamos lá. Onde está a Unas? Amigo dela aí. A guerra entre os Zalbed e os Zalbed. Adivinha quem é esse aí, galera? Adivinha quem? Honka. 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 Vamos lá! Vamos derrotar os Guaduos de nossa casa! Cid... O líder dos Guaduos... Ele é meu pai... Vamos! Sim... Temos que salvar Yuna! Não só Yuna, certo? Certo! Salvar aqui... Já volto já! Galera, eu vou fazer o seguinte... Eu vou estar encerrando o vídeo aqui... Está muito lento... Espero que vocês entendam aí... De repente o vídeo vai ficar um pouquinho mais curto aí... Mas... Está dando muito lag... Eu tento acertar isso aqui... Vou dar uma paradinha aqui... Tentar mexer na configuração aqui... Galera... Espero que mesmo com esses problemas todos aí... Vocês estejam gostando, tá? É... Se inscrevam no canal... Favorite a gente aí... Ajudem a gente a divulgar o nosso trabalho... Se for possível aí, tá galera? Façam comentários... Pessoal... Muito obrigado mesmo! Valeu!